Música Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos! Hoje eu vim falar de um procedimento muito, mas muito conhecido entre as famosas, entre as pessoas que cuidam da sua aparência E muitas vezes pessoas já com mais idade pra não envelhecer Eu falo do procedimento chamado Botox Eu sempre tive vontade de fazer aplicação de Botox Só que cadê a coragem, cadê o dinheiro? Porque eu sempre via clínicas muito, mas muito caras Até que eu encontrei o espaço Nova Derma Que eu vou contar mais pro final do vídeo, primeiro eu vou contar o procedimento Aí eu falo um pouquinho mais da clínica também pra vocês conhecerem mais ela, tá bom? Eu sempre tive muitos problemas com a minha testa e com meus olhos São duas coisas que me incomodavam muito A minha testa, quando eu conversava com alguém, ela começava a enrugar muito E eram muitas dobradinhas, tinha a testa, entendeu? São muitas linhas de expressões da minha testa E isso sempre me incomodou Principalmente quando eu passava base nela, onde ficava o acúmulo de base Sempre, sempre, eu podia passar menos base Mas continuava acumulado bastante base naquela região, tá? Na parte dos olhos a mesma coisa Os meus olhos, no canto deles, tem um monte de ruguinhas Quando eu dou uma risada, elas enrugam Então as linhas de expressões ao rir aparecem em todas elas E a mesma coisa com a maquiagem A maquiagem ficava toda acumulada ali naquele canto E me incomodava demais A maquiagem ficava feia, a minha expressão eu não gostava Eu evitava sorrir assim nas fotos Eu sorria desse jeito, ó gente Aquele sorrisinho assim, ó Tá vendo que você só faz aquele sorrisinho de falso Tipo, ai, que legal essa foto, vai Vai Aquele sorrisinho de falso, então Era esse sorriso que eu dava nas fotos E os vídeos não tinha como disfarçar, né? Eu conversava com vocês, há muito tempo que eu conversava A testa ia enrugando Só que eu não tinha o que fazer E eu acabava postando mesmo assim Hoje, vocês podem ver, a minha testa não enruga mais A testa tá totalmente perfeita Ela não tirou todas as linhas de expressões da minha testa Por quê? Se ela tirasse todas as linhas de expressões da testa Ia ficar uma testa muito feminina Ia perder todo o movimento da sobrancelha Que era uma coisa que eu não queria que perdesse Porque eu acho minha sobrancelha bastante expressiva Então eu achava legal ter uma testa mais natural Igual vocês estão vendo Só que não tirasse todas as minhas linhas de expressões também Porque senão eu ficaria muito falso Eu queria muito boneco E eu não queria ficar igual um boneco Os olhos, a mesma coisa Na região dos olhos Eu pedi pra ela tirar um pouquinho E foi onde ela tirou Hoje eu posso sorrir normalmente Que ela não aparece as minhas de expressões Então eu posso sorrir tranquilamente Ficou uma coisa bem natural Então foi isso que eu gostei bastante Porque ficou uma coisa bem natural Ficou uma coisa discreta A pessoa vai me ver na rua Ela vai falar Nossa, Lucas, você fez Botox, né? E eu não quero que as pessoas me vejam na rua E falar Ah, Lucas fez Botox Eu quero uma coisa natural E foi isso que a estética fez em mim E a gente conversou bastante Antes de fazer a aplicação Ela tirou foto Você chega no local Ela tira uma foto sua E pede pra você sorrir Fazer cara de bravo Enrugar a testa Por quê? Conforme você vai fazendo todos os movimentos Ela vai fazer uma marcação no seu rosto Que vai ser toda a parte Aonde ela vai colocar a injeção E vai aplicar a toxina botulínica Após fazer a marcação de todos os pontos Que ela vai aplicar o Botox Ela vai começar a colocar a injeção Gente, vocês olham uma injeção E já ficam com medo, né? Eu também Eu sou igualzinho Eu acho que eu não mudo nada Eu morro de medo de injeção E se eu falar pra vocês Que não dói nem um pouco? Não dói nada Juro para vocês Não dói absolutamente nada Ela aplicou a injeção O que você vai sentir É a agulha entrando A agulha saindo Ela aplicou o negócio Você não sente nada Não sente queimação Não sente ardência Nada, gente É bem tranquilo Tranquilo mesmo Eu acho que você sente mais a agulha entrando E a agulha saindo O procedimento dura em torno de 30 minutos Assim, no máximo Explodindo 30 minutos E muitas pessoas fazem o procedimento Achando que já vai sair do consultório Com o rosto todo Esticado, né? Aquela coisa assim Bem natural Tipo, não fiz nada, viu gente? É bem natural quanto a luz do dia Só que não, gente O procedimento leva em torno de uma semana Pra dar resultado no máximo, tá? A partir de uma semana Você já vê bastante resultado Conforme vai passando os dias Após o procedimento Você vai sentindo Seu rosto ficar um pouco mais travado Ao sorrir Você vai ver que seu rosto Tá mais duro Você não consegue Enrugar tanto seu rosto A testa Você vai sentindo que aos poucos As linhas de expressões Vão sumindo também E aí depois De uma semana Cara, você se olha no espelho Você sente outra pessoa Os seus problemas com base Que ficava acumulada Já acabaram Não fica mais no olho Não fica na testa Estou bastante satisfeito Com o procedimento Foi uma coisa que eu sempre quis fazer Só que conforme o preço Conforme o local Era mais caro Até que eu achei uma estética Que é o espaço Nova Derma Que eu achei ali na região Do 9 de julho A jardins, assim Digamos assim Fica no meio ali dos dois É um espaço enorme É uma estética grande pra caramba Tem diversos procedimentos Tanto pra emagrecer Quanto pra fazer procedimento No rosto E aí depois de muitas pessoas Falarem bem da estética Pesquisar bastante Foi onde eu falei Assim, não gente É lá mesmo que eu vou fazer O meu procedimento E foi onde eu fui lá As gêmeas Que são as donas da clínica São uns amores Elas são incríveis Assim, são duas gêmeas Loiras, maravilhosas Igual nessa foto Que eu tô mostrando pra vocês Pra vocês verem Quem são as gêmeas Os dois anjos Que mudaram assim Meu rosto Mudaram a minha vida Minha autoestima Pra vocês terem noção Eles abrem a clínica Até de final de semana E aonde foi Me salvou Porque de semana Nunca consigo Eu tenho muito evento Pra fazer Eu trabalho Eu fico em diversos projetos Eu tenho que apresentar teatro Apresentar um monte de palestra E é muito corrido pra mim E foi onde elas me salvaram Ela abre tanto de sábado Quanto de domingo Foi uma coisa que me salvou muito E foi muito fácil De marcar horário com elas Assim Sábado e domingo Foi tranquilo pra mim Deu tudo muito certo Lembrando que o Espaço Nova Derma Ele fica em São Paulo Então quem mora em São Paulo Vai conseguir fazer o procedimento Eu vou deixar aqui embaixo Tanto no meu vídeo Quanto na descrição aqui do vídeo Lá embaixo Naquela caixa Os dados da clínica Pra vocês entrarem em contato Vocês podem tanto ligar Ou vocês podem chamar no WhatsApp Pode seguir a página deles No Instagram Onde eles postam tudo também Sobre os procedimentos Quem conhece também A Mariana Nolasco Ela faz procedimento junto comigo Eu e ela fazemos procedimentos Na mesma clínica Tá bom? Então como vocês podem ver O lugar não é brincadeira O lugar é muito bom mesmo Meus amores Espero então que eu tenha Tirado todas as dúvidas De vocês Que vocês tenham saído Desse vídeo Assistido todo esse vídeo E falado Nossa Realmente eu quero fazer Esse procedimento E se quiserem Vai no Espaço Nova Derma Eu recomendo pra caramba Como vocês podem ver O resultado em mim Vocês já viram Já que deu muito resultado Não esqueçam de se inscrever Nas minhas redes sociais Onde eu posto tudo Principalmente no Instagram Eu sempre estou postando foto Eu adoro tirar foto Porque lá você coloca Aquele efeito babadeiro Aquele rosto maravilhoso No vídeo que você vê assim Na cara e na coragem Porque ainda não existe Foto-vídeo Só tem Photoshop Na verdade eu falei errado Não é foto né Porque foto é foto Tem que ser vídeo shop Isso Ainda não existe vídeo shop Quando existe vídeo shop Meu amor Caso você viu meu vídeo avulso Pelo canal do YouTube Pelo canal de alguém Ou avulso pelo YouTube Não esqueça de se inscrever No meu canal Tá Vocês podem seguir aqui o canal Onde vai ter um monte de dicas E caso você acabou de se inscrever Veja a dica antiga Pode fuçar meu canal Tem muita coisa interessante Tá A partir de hoje Então se você não era Me inscrito Seja bem-vindo E se você já era inscrito Eu agradeço muito Muito por ter você Aqui no meu vídeo Tá bom Então meus amores Muito obrigado a todos E até a próxima Agora eu posso sorrir Eu vou até se sorrir Que não enruga Bem natural Quanto a luz Do dia Beijo